A gente começou a tocar uma bossa, o trouximento musical foi bacana, rolou. A gente pode só clicar, a música estava acontecendo, foi muito ótimo. A motivação para aprender, tudo que era ligado a essa nova cultura, foi imediato. A gente me apresentou em todas as diferentes palestras, como o Frevo, o Maracatu, o Apochê. Como uma criança que começa a falar, ela começa imitando os sons que ela escuta. Assim eu comecei a imitar os instrumentos pelos quais eu fiquei fascinado. O Ud, o Guzuki, a Garbuka. A bateria é um agregado de instrumento, tem uma dinâmica maravilhosa, um volume estupendo. O violão tem um poder vocal muito menor, claro, tem uma harmonia maravilhosa. Você pode fazer muitos instrumentos, um instrumento melórico também. O público é parte fundamental, estrutural do show. O público é parte fundamental, estrutural do show. O público é parte fundamental, estrutural do show. Esse diálogo musical, o diálogo sem palavras, acontece de forma ininterrupta durante toda a apresentação. E esse é o grande desafio, na minha opinião, e diferencial desse programa. Quando estamos jogando e improvizando, nós, como individuos, não é mais importante. Nós temos que se tornar uma entidade, uma mente. Nós temos que deixar de tudo que sabemos e realmente nos darmos a essa nova forma de consciência. Para criar um novo tipo de linguagem inovável e sincero, que é a música. Legenda Adriana Zanotto